Olá! Neste vídeo mostraremos como rastrear seu pedido pelo escritório virtual. Uma vez logado, selecione a aba de serviços. No menu suspenso, clique em Meus pedidos. Uma nova lista abrirá. Selecione Rastreamento de pedidos e pacotes. Isto o levará à lista de seus pedidos mais recentes. Nesta página, verá a coluna Rastreamento. Encontrará links com as informações de rastreamento dos seus pedidos. Ao clicar neste link, você será levado à página da Intellipost, onde poderá ver os detalhes do rastreamento do seu pedido. Obrigada por assistir!